E aí, filhos e filhos, agora sim a gente pode começar esse vídeo. É o seguinte, eu falei pra Júlia que a gente vai gravar um vlog. Vou tirar meu óculos aqui porque tá me dando muito reflexo. Só que não vai ser um vlog normal. Vocês pediram muito e eu resolvi trazer 24 horas sendo safada com ela na casa nova. E eu vou aproveitar que ela vai fazer comida pra poder dar umas provocadas nela, entendeu? Vamos ver qual vai ser a reação dela, se ela abandona a comida por outra comida. Meu Deus, que horror. Ai, que horror. Então vamos lá, gente. E aí, amor, como que tá o processo da comida? Tá lindo, amiga. Deixa eu ver. O que você tá fazendo agora, hã? Tô cortando a batata. Cortando a batata, gente. Ela tá cortando a batata. Sim, porque eu sou muito cortadora. Amor. Cortadora de batatas. Amor, eu tenho uma coisa facinha de cortar. Ai, meu Deus. Quer saber o que é? A minha calcinha. Meu Deus do céu, amor. O que é? Tem que curar essa onda aí. Ó, dá licença, amor. Deixa eu fazer comida. Eu quero ficar grudadinha em você. Eu vou colocar a câmera pra gravar aqui pra gente ver ela fazendo comida. Nossa, mulher. Ah, mulher. Que vica na ponta do pé. Eu vou, eu vou comer minha namorada. Agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Nossa, amor. Que popotão que você tá hoje. O que que aconteceu? Ah, amor. Tá me tirando, né? Gente, enquanto ela corta a batata, vim aqui mostrar pra vocês o nosso sofá que chegou. Meu Deus. Eu vou mostrar pra vocês como que tá e depois eu vou fazer assim. E ele vai aparecer arrumado, tá? A Júlia arrumou igual a cara dela. Olha isso, gente. Esse aqui é o nosso sofá, ele fica gigante. Ele fica gigante. A gente já comprou algumas almofadas. E a gente comprou uma manta também. É, só pra deixar assim um charme. Também vou mostrar as banquetas que vocês não viram ainda. Essas aqui são as nossas banquetas novas. Agora nós temos quatro banquetas bem lindas pra gente comer aqui e receber visita, né? Quem sabe um dia a gente receba visita nessa casa. E agora eu vou fazer assim e o sofá vai aparecer arrumado. Estão preparados? Um, dois, três e... Pronto. Viram a mágica acontecer? Acho que a gente até exagerou um pouquinho nas almofadas, mas gostamos bastante. E aí, amorzão? O que que você tá fazendo? Essa gostosinha, delicinha de verão. Dá um beijo aqui. Gente, que boquinha. Boquinha gostosa, amor. Boquinha no favor mesmo. Meu Deus, em cima do fogo. Tá me dando um calor? Sim. Já tô me dando. Bom? Só um safado. Você não me testa? Eu não te testo? Por que? Não posso te testar, gata. Porque agora eu tô fazendo comida. Mas dá uma pausa. A gente tá com fogo de outra coisa. Ela fica com vergonha. A carinha dela de envergonhada, gente. É, quando ela não tá gravando, ela não fala essas coisas pra gente. Gente, é o nosso primeiro almoço na nossa banqueta nova, né, amor? Olha, a Júlia fez uma carninha. Eu tô comendo você. Nossa. A Júlia fez uma carninha e um arrozinho amarelinho com bastante legume e bastante coisa. Maravilhosa. Essa não é mais maravilhosa que você, gata. Na minha cama. Para com isso. É verdade. Vamos largar a comida aí? Vai ser embora. Vamos largar a comida aí, vamos lá. Tô me achando aqui com a nossa banqueta nova. Tchau, almoçamos. Olha isso aqui, gente. Rabão dela. Olha o rabão dela. Vem, gata. Ai, meu Deus. Eu vou lá banho e ele fica solo. Ele é muito gostoso. O Bubu tava deitadinho aqui, gente. Olha o cimento. Olha o cimento. Mãe, o Podinho quer carinho também, mãe. O Timo também quer carinho, mãe. Perfeita. É você na minha cama, gata. Gente, a gente tava aqui gravando e quando eu olho pra janela, o cara que tava arrumando a água apareceu ali, ouvindo tudo que a gente tava falando. Meu Deus, que absurdo. Filho, venho aqui. Ai, mãe. Ele é perfeito, mãe. Como que você é tão nenenzinho? Olha isso. Olha a pose dele, gente. Você é muito lindo, meu filho. Amor, sabia que você fica muito sexy quando você tá concentrada? Vem aqui, então. Não vou. Deixa eu só te alagiar. Vem, gatinha. Ai, sentei. Sentou? Sentei. Tô, acho que eu sentar não sei. Gostei. Chegando nessa altura do campeonato de maio, a gente tem que declarar imposto de renda. E aí, gente, prepara o coração aí. É só preparando um coração porque a gente vai pagar uma fortuna de imposto de renda. Já tô até vendo o Choruru pra pagar isso aí, mas tudo bem. Porque a gente sabe que vocês vão ajudar a gente baixando aqui. Você sabe, né, que se você baixar e usar o nosso código, você vai ajudar muitas mães, tá? Vocês vão ajudar a gente a pagar a conta, a pagar a luz, a pagar o carro, a pagar a sua casa. Né, filho? O filho tava lá deitado no quarto. Ai, amor, eu preciso fazer xixi. Ai, amor, eu vou juntar. Eu vou junto. Eu vou juntar. O que você tá vendo aí? O que você tem? Você tá fazendo barulhinho que eu consegui já me limpar rápido? Sim, eu vou gravar o seu barulhinho. Ah, então tá bom. Meu Deus. Preciso mostrar pra vocês a zona que tá essa cozinha, sabe por quê? O cara veio aqui arrumar a água, lembra que a gente comentou? Então, ele já arrumou a água. E olha como ela tá agora. Lembra que antes ela só tava saindo um pouquinho, né? Agora, olha só, parece o chuveiro. E agora que não tem sol na minha janela, eu vou poder lavar a louça. Nossa, até a descarga tá mais potente. Tá bem poderosa. Lá por meio dia começa o sol aqui, ó. Que eu não aguento. Não aguento lavar a louça nesse sol. Aí depois começa a dar uma diminuída, fica mais de boa. Daí eu venho lavar a louça, show. Enquanto a gente assiste Fardam, ó, que ideia. Me conta aqui nos comentários o que vocês estão assistindo, gente, de série. A outra. Tá se escondendo com a almofada, é isso? Olha o Timóteo pedindo pra subir, gente. Olha o Timóteo pedindo pra subir, mãe. Aonde será que tá o cu? Amor, meu cu não. Ai, agora eu vou dar uma descansada. Que caminha excelentíssima do nosso sofazão. Ai, faz isso, faz, amor, faz. Fazer o quê? Isso que você tá fazendo. Olha, passando a mãozinha na mariguinha. Ai, cachorra. Meu Deus, ela dá cada mordida que dá vontade de dar um soco na cara dela. Não faz assim, amor. Não faz assim. Tá se aproveitando, né, querida? Amor, fala pra eles virem lá usar nosso código do Kawai. Gente, vamos lá usar nosso código do Kawai. Que a gente já tem 5 mil, já atualizou? Aham, 5,800. 5,800? Eu mostrei 5,500. Meu Deus. Ai, minha bundinha. Cadê o celular dela? Gente, eu vou mostrar pra vocês quanto que a gente tem no Kawai. Sabe por quê? Nossa, em questão de... Olha quanto a gente tem agora. 5,856. Vamos ver quantas pessoas a gente já tem. 956. Gente, eu quero bater mil. Vai lá clicar e se cadastrar com o nosso código. E agora, minha namorada, minha excelentíssima, tá aqui trabalhando, resolvendo o B.O., né, amor? Aham, você pode fazer uma script pra mim, vai. Eu vou fazer. Vamos ver se você tem esse código. Segura aí, vai. Não, amor! É pra você! Vira, vai lá. Vai, deixa eu ver se tem coragem. Enfim, gente. Essa calcinha aqui não tá nada sexy, amor. O que que tem a minha calcinha cor de... De pêssego? É cor de pêssego. Essa calcinha de pêssego não tá nada sexy. É, sai daí, sai daí. Vem aqui. Não. Manda tchau pra galera. Ok. Que eu quero dar tchau pra eles. Não. Gente, estamos indo embora agora, por favor. Isso aqui foi mais um teste, queridinha, pra você. Teste do quê? Eu não vi nada. Nossa, que não é sentido safada. Bem easy. Bem easy. Bem easy. Bem easy o f*** dela. Bem easy. Mas é porque eu estou pegando leve com você hoje. Cala a boca! E ficamos por aqui, porque eu tenho que lavar a louça, como vocês podem ver agora, tá? Se você gostou do vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Deixa muita sugestão do que que você quer assistir aqui no canal, tá bom? E eu aguardo vocês lá no nosso Instagram e no nosso Kawaii, tá? Usando o nosso código. Filho que é filho vai usar o nosso código. Muito obrigada. Tchau. Até o próximo vídeo. Ai, gente. Eu esqueci de um detalhe. De uma hashtag pra vocês comentarem, senão vocês vão ficar... Ai, esqueceu da hashtag. Realmente, eu esqueci. Mas eu voltei aqui. Se você assistiu até agora, até esse exato momento, comenta aqui hashtag kawaii. Quero ver todo mundo que tá usando hashtag kawaii aqui nos comentários.